Idália tem 26 anos, 3 filhos, está desempregada há 5 anos. O marido também não tem a carteira de trabalho assinada. A família sobrevive com dificuldades nesta casa no Parque Firmino Filho, zona norte de Teresina. É difícil, eu tenho um marido que trabalha diarista, mas não é todo tempo que tem diara. A gente compra uma cesta, aí divide por mês. Falta espaço até para acomodar as camas, falta alimentação para a família. Há dois anos atrás chegou essa situação, por falta de emprego, começo de inverno, muita chuva, não tinha como trabalhar de pedreiro, não parecia diar, era difícil. A família de dona Idália mora nesta casa há quase um ano. É apenas um cômodo. As divisórias do imóvel são feitas com lençóis. É um pequeno espaço para abrigar tanta gente. Aqui vivem seis pessoas. A maioria crianças, na faixa etária de quatro a sete anos de idade. Para sobreviver, a família recebe apenas R$ 200,00 por mês. O que acontece nessa casa se repete, de acordo com o IBGE, em um quarto das famílias no Piauí. São pessoas que sobrevivem com até R$ 191,00 por mês, muito abaixo da linha da pobreza. De acordo com o IBGE, 520 mil piauienses vivem com até R$ 197,00 por mês. O Piauí ocupa a quinta posição no ranking de estados, que possuem o menor percentual de habitantes, com rendimento mensal de um quarto do salário mínimo. Os dados são da síntese de indicadores sociais, que aponta as condições de vida da população brasileira em 2015. Os estados do Norte e Nordeste lideram o ranking de menores rendimentos. O Maranhão tem o pior índice. 23,6% é seguido por Alagoas, Acre e Ceará. Cada domicílio tem um rendimento total e, por conseguinte, um rendimento per capita. Esses valores foram agrupados em salários mínimos. E se nós compararmos de 2004 para 2014, no caso do Piauí, embora haja desigualdades regionais, em todos os estados do Norte e Nordeste, houve uma evolução. A pesquisa mostrou ainda que 17,4% dos piauienses vivem em residências com renda per capita de 25% do salário mínimo. 27,6% vivem em casas com renda entre 25% e 50% do salário, algo entre R$ 197 e R$ 394. 15,2% ganham entre 1 e 2 salários mínimos. 1,9% vivem em moradias, com renda per capita de 3 a até 5 salários. E 1,6% tem renda mensal de até 5 salários, mais de R$ 3.940. Se nós formos falar de desigualdade regionais, aí é outra história. Por quê? Porque nós temos as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que tem um histórico diferente das regiões Norte e Nordeste. Dona Odineia Carvalho se emociona. Ela conta que às vezes não sobra dinheiro nem para comprar o gás. Estou ocupando fazer comida, tenho que ir dentro dos matos, caçar pau para fazer comida, porque não tenho condição.